Mas eu gostaria de trazer algo aqui, meus irmãos. A palavra de Deus, no segundo rei, sim, diz, no verso 4, Na mão foi ao seu Senhor, ele disse, O que a menina da terra de Israel havia falado? Vou repetir, Na mão foi ao seu Senhor, ele disse, O que a menina da terra de Israel havia falado? Todos conhecem a Síria, E Sara, e a Síria teve um momento que se fazia muito grande, Havia muitos homens, E se corrompeu, Porque se deixou ser levado por aquilo que a Síria falava. Quem é que não sabe, Que Exaú se virou contra o seu próprio irmão de Acó, E um mês não sabia, Que a estribo de Israel fazia parte da sua própria casa. Quem é que não conhece a história, Não sabe que Exaú se ajuntou com todos de Gat, Vou repetir, Fez aliança com os povos grandes de Gat, Que era o povo que fazia parte da casa de Golias, Para atacar a casa de Israel. Tudo que lá em cima se armava contra a casa de Israel, Se armava porque Exaú levava e trazia, Levava e trazia, Levava e trazia, Levava e trazia, Sabe quem é Exaú? Exaú, meu irmão, É também parte da casa de Israel. Exaú também faz parte das doze tribos, Mas infelizmente a zíria tem um poder de persuasão muito grande. Entenda uma coisa, meu irmão, A pessoa precisa ter caráter e personalidade. Tá comigo? Tá comigo. Se não tá comigo, meu irmão, Não se deixa ser levado pela cabeça dos outros, Porque tem gente que quando é tu, quando é lá, Tem pessoas que tá aqui, daqui a pouco mete o mario lá. Alguém sabe me dizer quem é da mão? Alguém sabe me dizer quem é da mão? Pra todo mundo, a mãe é lembroso. É um homem mau, Que meteu a mão de uma criança em Israel, Tirou do colo de uma mulher. Mas eu vou te falar aqui, é da mão. Segundo o dicionário mítico, Na mão significa Zeloso? Amável? O que é que significa, Agradável? O dicionário diz que ele significa Prazeroso? Doce? Mas se tornou uma pessoa arrogante. Se tornou uma pessoa, meu irmão, Arrogante. Cheio de ego. Por quê? Porque infelizmente tem pessoas que quando começa, 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 meu irmão Pinho e Ninho, Passou da ponteira real na licepina, E é que se levantou quem levantou ela, É que se levantou quem ajudou ela, Aí é que não, meu irmão, É o único fator de destruir muita gente, Que basta levar pra ela, É as que já pode correr, As que já pode ajeitar, Se arrependa, Vai ver aí a minha porta de novo de vento, Me ajuda! Pega na mão desse crente, Fala pra ele, Não deixa as pessoas, Que tem poder de persuasão, Tirar da entidade que você tem, Tirar a personalidade que você tem, Tem pessoas que ficam se corrompendo, Meu irmão, E se inveja por qualquer coisa, Tem gente que fica se corrompendo, E fica se virando contra você, Por qualquer coisa que ofereça a ela, Mas isso é pessoa que não tem caráter, Não tem personalidade, Só vou pedir um favor, Meus irmãos, Só vou pedir um favor, Não me chame essas pessoas de cobra, Pelo amor de Deus, Não faz isso não, Porque você vai vir em todo um texto, Tá? Não me chame essas pessoas de cobra, Porque você vai vir em todo um texto, Entenda bem, A forma traiçoeira da cobra, É uma forma, Que foi dada a ela, Pela uma questão de defesa, E uma questão de sobrevivência, A cobra não raciocina, Tá ligado no crente, A cobra não raciocina, Fala, A cobra não raciocina, Então quem te trai não é cobra, Porque quem te trai não é não, Ela te trai consciente do que tá fazendo, E uma pessoa que me desmoraliza é consciente, É pior do que a vida, É pior do que a cobra, Não tem que me chamar esse tipo de pessoa de cobra não, Porque cobra não raciocina, E tudo que ela faz traiçoeira da mente, Ela faz na mão, Sem consciência, Quem tem consciência, É pessoas que eu ajudei, E agora me mete a língua, É pessoas que entram pela cobra na minha casa, Mandam tudo comer, Tudo beber, Bate uma cobra nela, E depois ela mete o pau na minha família, Isso não é cobra não, Olha o teu médico pra ele, Isso não é cobra não, Fala se é falso, Falso, Fala, Isso é mentiroso, Mentirosa, Calumnia droga, Calumnia droga, Isso são pessoas de medíquio, Faca, Isso aí são pessoas, Sem brisa e garata, Maquiadora, Mascarada, Cobra não, A cobra não, A cobra é uma identidade, Não é identidade, Ela é pra isso, Ela é uma pessoa, Não é não, Que vem com o cordeiro, E debocha, A mostra, Uma identidade que não era, Pra mim não é uma cobra, Pra mim são pessoas sem identidade, Meu Deus, Escute, Namã, Significa o que? Doce, Repete, Doce, Agradável, E prazeroso, Namã nunca foi ao rei, Repete comigo, Namã, Nunca pediu nada ao rei, Namã era altivo, O Namã, Que nós vamos ver, Ao decorrer do tempo, É um homem que faz, Todos os feitos, Que a minha diz que ele faz, Valente, Valoroso, E toda vez que o rei quer exaltar, Vai até ele, E exalta ele, Toda vez que o rei quer exaltar, Vai até ele, E exalta ele, Toda vez que o rei quer exaltar, Vai até ele, E exalta ele, Mas daqui a pouco, Meu irmão, Chega uma hora, Que fica demais, Porque a pior coisa que tem, É você exerciando uma função, Que contraria você mesmo, Porque a pior coisa que tem, É ficar fazendo papel de ator, O tempo todo, Até o ator da televisão, Ele tem o tempo ali, De gravar, Mas depois ele vai pra casa dele, E ele tem que fazer, O papel dele normal, Tem gente que não, Meu irmão, Que pega essa porcaria, Desse papel de ator, E vive com esse papel, Vai subir pra baixo, Nunca mostra, Que o cara adora, Nunca mostra, Quem ela é, É, Ó, Escute o que, E pessoas assim, Deus precisa abrir uma ferida, Aí ele vai ficar leproso, Na mão de calebroso, É porque pra tratar, De ferida por dentro, Tem que abrir uma ferida, Pô, Pra trabalhar por dentro, Tem que primeiro, Trabalhar por, E a única maneira, De Deus fazer o homem, Aceitar, E receber, Sua própria identidade, Meu irmão, É ferindo o homem, Era rápido de Deus, Trabalhar na vida, Não ser a medo, Só que as vezes, Deus tem que abrir uma ferida, Pra curar, Outra, Aí na mão, Tá com lepra, Porque Deus, Já não tá mais aceitando ele, Ele não aceitar, Sua real identidade, Não, Não tá com lepra, Sabe por causa de quê? Porque tá exercendo, Uma função, Fora da sua, Função, Nasceu pra ser doce, Agradável, Prazeroso, E tá, Fazendo um papel, De um homem, Arrogante, Orgulhoso, E ele não nasceu, Pra isso, Aí ele agora, Vai até o rei, Olha, Deus, Irmão, Diga, Olha como é que Deus, Quebra o homem, Ele vai até o rei, Porque ele precisa, De uma cura, Não, Eu nunca pedi nada, A ninguém, Deus precisa ferir, Algumas pessoas, Pra baixar, A Cristo dela, Meu irmão, Eu queria pedir, Pra você, Deus precisa ferir, Alguma pessoa, Fazer a pessoa, Descer no salto, Que ela não é melhor, Do que ninguém, Não pode mais, Do que ninguém, E as coisas, Desfaz, Alguém, Como um general, Está ferido, Pra ir até o rei, O rei, Talvez, Toma um susto, Mas ele está lá, Ferido, E o rei vai dar, Uma carta, Pra ele, E ele vai até, E ele vai pegar, E vai pedir, Pra ele ir até o Jordão, Porque Jordão é o limite, Porque o Jordão, Meu irmão, Há um lugar, Aonde começa, A sua nascente, No monte, Irmão, Aonde, Durante a noite, Pra ser 14 graus, Abaixo de zero, Se faz uma aliança, De uma nevada, No corpo, E durante toda essa noite, Enquanto, Pra se fazer uma aliança, De nevada, Tem pessoa, Suja da água, Se faz uma aliança, De nevada, E tem pessoa, Suja da água, Se faz uma aliança, De nevada, E tem pessoa, Suja da água, Só que durante a manhã, É 46, É 50 graus de caloria, E daí então, A aliança vai se derretendo, E vai enquanto amanhecer, Toda a água, Que foi suja, Pelas pessoas, E daí então, Começa, O dia novo, Que durante a noite, Se suja, Mas durante o dia, Se limpa, Durante a noite, Se suja, Mas durante o dia, Se limpa, É onde a vida, Diz, O cheiro, Pode durar, Tanto o momento, Mas a alegria, Vai aderecer, Pega a mão desse crente, E fala pra ele assim, Tem pessoas, Queremos jogar lixo, No seu ministério, Tem pessoas, Queremos jogar lixo, Em cima de você, E elas só fazem isso, A noite, Porque, Porque a noite, A noite, Já tem que você, De ver, É tua próxima, De média, Lua, Vai jogar lixo, Em cima de você, Mas isso não importa, A aliança, Só na tua cabeça, Que derramar, Não importa, Toda sujeita, Desbrana na chupla, Olha pro terremótico, Pra ele na magenta, Jogando, E chucando pela tua costa, Fala, Durante a noite se suja, Madi, Durante o dia, Dois de grupa, Fala, Durante o dia, Deu chuva, Durante a noite se suja, Durante o dia, Deu chuva, Durante a noite se suja, Durante o dia, Deu chuva, Durante a noite se suja, Durante o dia, Deu chuva, Sabe qual é a grande verdade, Verdão? Tem pessoas que precisam, Ser ferida, Pra neperdoche, Pra nascer de novo, Tão cansado, De medar, Com pessoas falsas, Cínica, Mentirosa, Naqueadora, Pessoas, Cheias de pessoas, Fazer, Ou você é, Ou você mereu, Pela merda de Deus, Como disse, Pode começar, Se quer falar comigo, Fala, Me acala, Não gosta de mim, Fala pra mim, Não me aceita, Fala comigo, Fechei aqui, Fechei aqui, Segura a mão da serra, Diga pra descer, Deixa as pessoas, No vento, No mar, Em alta, Força, Acho que falar, Às vezes, Dá vontade, Da gente, Tirar a água, Do mar, Do mar, Dos outros, Porque não quer ver, Ninguém afundar, Mas não preste, Tem que estar, Em alto mar, Porque, Junte, Às vezes, Não tem que jogar, O mar, Para puxar, Dizer, Eu estou contigo, Mas a ordem de Deus, É, Tem gente, Passando o vento, Que você conhece, Mas não existe, Não mete a mão, Não mete o verdeiro, Não compre, Não brilha, Não brilha, Não brilha, Melhor é, Melhor é, Ver o barco, Que ela quebra, Mas ela chega, Toda quebrada, Na areia, Porque vem o barco, Pela cheia, E naufragar, E afundar, Cagamoso, Que ele te vai, Isso que eu nem nunca vim, Fala, Eu nunca vim, Pedaço de madeira, Afundar, Nem que seja quebrado, Eu vou chegar ao meu do lado, Nem que seja quebrado, Eu vou acabeçar esse bar, Então melhor é, Chega quebrado, Do que afundar, Afundar, Chega, Agora me permite, Melhor é, Acabeçar, Passa mais, Passa por essa luta, Com meu barco quebrado, Do que se afundar, Com o barco cheio, Tem gente, Meu irmão, Que vai se afundar, Porque o barco tá cheio de arredeza, Cheio de prepotência, Cheio de erro, Cheio de erro, Cheio de tudo, Mas o Senhor, Eu vou chegar ao meu do lado, Nesta quebrado, Do que se afundar, Com o barco cheio, Me perdi, Eu vou chegar ao meu do lado, Eu vou chegar ao meu do lado, Eu vou chegar ao meu do lado, Mas a praça essa luta, A praça essa guerra, Eu vou chegar ao meu do lado, Em nome de Jesus!